O que é isso? O que é isso? Após várias, várias e várias festas com sucesso, a Conectin traz pra você uma mega festa com duração de 12 horas e mais de 16 top DJs. E é isso aí, acompanhe comigo. Mayara Leme, Elvis, Vitão, He, Aniquilations, Issy, Ai Rafael, Caiode, Gabriel Xavier, Gui Mutilares mais MC Vesgo. E duas horas de funk com blackout na nova casa, agora com 4 andares, camarote open bar e muito mais. Essa é a Matinite. Só a Conectin é capaz de fornecer ao público jovem uma balada dessa maneira. Pra começar o ano de 2010, mais de 12 horas de festa. Mas diz aí, já comprou o seu ingresso? Se não, vá até Avenida Henrique Schalman 794 em Pieros e peça já o seu ou com algum promoter mais próximo de você. Também temos a promoção, traga 7 amigos pagantes e ganhe o seu VIP. É isso aí galera, isso é Conectin na Open Bar Club.